Eu quero começar te fazendo uma pergunta, que eu preciso que você entenda esse começo para você entender o final. Eu vou falar de mim e você tenta se lembrar como você estava quando Jesus chegou na tua casa, na tua saúde, no teu ministério, no teu lar, nos teus sonhos, nos teus projetos, pegou na tua mão e falou, vem para o meu barco, eu vou falar de mim com 22 anos de crente, e agora você vai se lembrar como você estava ontem, como você estava dois anos atrás, 10, 15, 22, 30, 50 anos atrás, Eu estava na cidade de Santa Helena, trabalhando em uma grande empresa, que em 94 deu 22 salários mínimos, mas eu não tinha Jesus. Eu me encontrava devendo para 12 agiotas, quantos? 12 agiotas, com uma pedra de um centímetro nos rins, Ela tomando Bezetacil, com Cholocaína para não doer, uma vez por mês, porque tinha infecção no sangue. Eu não tinha sonho, eu não tinha projeto, perspectiva de vida. Deus me encontrou todo atrapalhado, todo bagunçado, indo para a trindade a pé, mas o meu sogro, você vai esquecer de mim, mas você não vai esquecer desta mensagem. Olha o que que Deus me deu, ela ia para a ponta de uma mesa, e eu para a outra ponta da mesa, estudar, para estar aqui. E Deus me deu algo tremendo, quando eu li, pastor, esse versículo. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Meu pai, tem tantos fazendeiros, tantos trabalhadores, e Ele como fazendeiro tem cuidado bem, e eu aqui passando fome, vou de volta para a casa do meu pai.